de livro, que o nome do livro é Leré, de Ana Cláudia Ramos e a ilustradora para Patrícia Mello. E hoje é dia do aniversário e eu fiz uma festa do pijama. Aí a gente vai, esse livro fala em ler e a gente vai dizer como é ler. Ler é imaginar, ler é sonhar, ler é brincar, ler é viajar, ler é fazer novos amigos, ler é se aventurar com si mesmo, ler é ouvir música, ler é fazer várias coisas, tudo que você pode imaginar. A gente se envolve melhor. E aqui no livro está dizendo que era para você pegar uma blusa branca ou pode ser uma canetinha, uma tinta, qualquer coisa que manche e você vai colocar na sua blusa. Então a gente vai fazer isso agora. Para você, o que é? Patrícia, muito obrigada pelo presente e acabou que eu mostro o resultado.